E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Elton Tutoriais E hoje, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi a nova versão web para o WhatsApp E eu não poderia deixar de fazer um vídeo sobre isso, então vamos lá O que é essa nova versão? É a possibilidade de a gente utilizar o WhatsApp pela internet através de um navegador O site oficial é web.whatsapp.com Mas, para isso, a gente ainda precisa do celular para poder conectar Como que funciona? Você vai precisar baixar a última versão atualizada do WhatsApp E vai aparecer uma opção lá, escrito WhatsApp Web E aqui no site oficial tem esse QR Code aqui para a gente fazer o escaneamento Então, eu já estou com o celular aqui em mãos e vou procurar aqui pela opção WhatsApp Web Ele está na parte superior do aplicativo Depois, basta escanear, estou fazendo isso agora E pronto, ele já escaneia e como num toque de mágica Ele já aparece para a gente aqui Os seus contatos, os grupos que você participa e etc Então, gente, é isso Vídeo bem rápido Faça aí um teste no seu computador e no seu celular para ver se vai funcionar O link oficial eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, ok? Então é isso Clique aí em gostei se você gostou E compartilhe nas redes sociais Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau!